Então, esse vídeo é pra fazer aquele vídeo que eu disse que eu ia acabar com o meu canal. Então, sem entender, exatamente eu queria arranjar uma coisa pra mostrar pra vocês. É um vídeo bom, mas só que eu não tô arranjando nenhum conteúdo bom pra vocês. Exatamente, eu tive que fazer algumas outras coisas nesse meio-dia, principalmente a escola, né? Então. É isso. Mas eu consegui arranjar nenhum conteúdo pra vocês. Então, me desculpa. O canal tá aí na baixa. Tudo tá aí na baixa. Tchau. 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 Tchau.